Você que está pensando em comprar esse cara aqui, o Logitech G29 ou G920, eu vou explicar a diferença pra vocês. Nesse vídeo aqui eu vou contar minha experiência de uso em primeira pessoa, meio diferente, eu vou jogar alguns jogos pra vocês sentirem a pegada de como é esse volante e se realmente vale comprar. Não é um acessório barato e eu vou dar a minha opinião se vale a pena ou não, beleza? Inclusive, vou colocar um alerta simples no final, mas que você tem que saber na hora de comprar esse cara aqui, tá bom? Vou me sentar aqui, basicamente esse é o volante G29, porque tem a logo da Playstation e os botões do Playstation e tem uma outra versão, que é a G920, que basicamente é a mesma coisa, só que com os botões do Xbox. Vou colocar uma foto aí pra vocês, é o mesmo volante, um vai funcionar, esse daqui só funciona no Playstation e o outro vai funcionar no Xbox, só que os dois funcionam perfeitamente no PC. Então, eu comprei aqui no caso, como eu vou jogar no PC, como eu jogo no PC, eu comprei o que estava mais barato. Eu vou deixar links aí na descrição de onde eu comprei o melhor preço, dá uma olhada aí na descrição. Primeira coisa que eu queria deixar claro aqui pra vocês é que isso daqui, apesar de não ser um volante gigante, né? Eles sim ocupam um certo espaço e você precisa planejar aí os seus setups. Se você tem uma mesa pequena, não tem direito aonde colocar, você precisa pensar sobre isso antes de comprar. Pode parecer meio óbvio, mas é real. Ou se você deixar de uma forma muito difícil de colocar, toda vez que você for jogar, você tem que pegar e colocar. Isso pode desanimar um pouco na hora de jogar. Eu aqui consegui organizar meu setup, basicamente como eu tenho dois monitores. Aqui basicamente é o meu monitor principal e aqui é onde eu jogo. Então meu volante fica aqui do lado, vou falar sobre o câmbio também. Aí basicamente eu tô aqui, eu quero jogar, eu só venho aqui, mudar ele de posição, né? Vou deixar o link dele também na descrição, ele é 144 Hz, fica muito bom, muito fluido. E basicamente pra mim é bem fácil, é só fazer isso, eu já tô jogando, eu demorei um tempinho pra conseguir organizar esse setup. Antes eu estava jogando nesse monitor, eu tinha um outro monitor aqui. E basicamente toda vez que eu ia jogar, dava um desânimo, porque eu tinha que pegar tudo isso, colocar pra cá. Pode parecer simples, das primeiras vezes, quando você tá empolgado. Beleza, você faz esse processo todo, mas depois de um tempo, esse processo de ter que mover, ter que colocar, pode fazer com que você tenha preguiça de jogar, digamos assim. Outra coisa que eu anotei aqui no meu roteiro é basicamente a altíssima qualidade desse volante, do kit completo na verdade. Quando você compra esse volante, vai vir o volante, que é isso daqui. E os pedais, deixa eu ir mais pra trás, que tá ali embaixo. O câmbio, ele é vendido separado, já vou comentar mais sobre ele, mas basicamente esse kit, a qualidade dele é incrível. É uma coisa impecável mesmo, acho que dá pra perceber nos detalhes. É feito nos pedais, por exemplo, é aço. Aqui tem, eu nem sei explicar qual material que é isso, mas é algo muito bom. Daqueles que passa a sensação que vai durar por muitos e muitos anos. Esse daqui é basicamente um dos melhores custo-benefício quando se fala de volante. Tem alguns outros modelos mais baratos, mas basicamente esse daqui é pra você não ter dor de cabeça. Vai durar muitos anos, depois se você quiser vender, você consegue tranquilamente. Então as qualidades aqui, o pedal ali é uma coisa impecável. Dou um destaque também pros pedais, é que ele tem meio que algumas borrachas embaixo. Então aqui não é piso, eu não tenho piso, eu não sei explicar o que é isso. Mas basicamente eu posso pressionar lá e ele não escorrega, só se eu pressionar muito forte. E isso é legal, bem pensado por parte da Logitech, né? Uma dica pra você aqui comprar é que se ele começar a deslizar muito, pode ser sujeira nessas borrachinhas. Então de vez em quando eu pego ele, dou uma limpada nessas borrachas e ele fica mais seguro assim de novo. Ele fica mais preso, né? Aqui o volante ele também fixa muito bem. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês, é um pouco difícil aqui em primeira pessoa. Mas enfim, aqui você consegue colocar ele na mesa, regular ele, né? Como você quiser. E basicamente funciona muito bem também, você não vai ter problema com isso. Ele tem uma tecnologia que não é a mais atual, não é a mais top, mas é o Force Feedback. Basicamente funciona muito bem na maioria dos jogos, você consegue sentir as lombadas, estrada de terra, isso é bem legal. Vou ver se eu consigo mostrar na prática pra vocês. E eu sempre configuro, eu diminuo um pouco esse Force Feedback. Porque na maioria dos jogos vem bem forte isso daqui, a mesa fica toda tremendo. Eu não gosto tanto assim, muitas vezes o volante fica bem pesado também. Mas você consegue configurar isso, funciona muito bem também. Aqui eu listei alguns pontos negativos que começam pelo câmbio vendido separadamente. Ó, vou deixar claro, você consegue jogar tranquilamente, dependendo do jogo é até melhor, mais fácil você jogar com as borboletas aqui. Tem as borboletas aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar melhor pra vocês. Tem as borboletas pra subir e descer marcha, funciona perfeitamente, tá? Só que, poxa, se você quer experiência completa pra dirigir um Aerotruck, por exemplo, o legal é o câmbio. Só que ele é vendido separadamente, antigamente era vendido junto. Só que hoje você compra esse kit do volante e o pedal. E se você quiser o câmbio, é mais 350 reais. Vou deixar o link na descrição. O câmbio também é extremamente competente, funciona muito bem. Não é o material mais top, mas também passa a impressão que vai durar muitos anos, funciona bem. Esse daqui você tem que pressionar pra baixo pra colocar ré. Outra coisa, que principalmente os jogos mais competitivos, você dificilmente vai sair dirigindo muito bem de primeira. É totalmente diferente você dirigir no controle e dirigir aqui no volante. Até mesmo no Forza Horizon, se você desligar algumas configurações que deixam o jogo mais fácil. Pra você simplesmente controlar o carro em altíssimas velocidades, é difícil e vai precisar com que você treine um pouco, tá bom? Outra coisa que eu coloquei aqui como um ponto negativo, é que não tem tantas opções de jogo assim. Basicamente você vai ter uns 7 jogos diferentes, com pegadas diferentes, mas não são muitos, tá? Não tem tantas opções de jogos de corrida que funciona bem no volante. Porque tem muitos jogos de corrida, só que muitos não funcionam legal no volante e alguns nem funcionam. Jogos, por exemplo, como Need for Speed Heat, funciona aqui no volante, só que é bem estranho. Eu achei que não ficou legal. Mas jogos que funcionam bem, é legal pro volante, é um 7 mais ou menos, 7 a 10, não tem muitos games assim. Mas com certeza pode te dar muitas horas de jogo. Hero Truck, Aceto Corsa, Forza. Aí eu posso fazer uma lista pra vocês se vocês quiserem. O que eu falei no começo, um cuidado pra vocês tomarem, é que no meu caso eu tenho aqui uma cadeira com rodinhas. E o problema é que, na verdade não é necessariamente um problema, só que você precisa dar um jeito de fixar essa cadeira. No meu caso eu comprei isso daqui, foi bem baratinho, é feito por impressora 3D. Eu consigo colocar na minha cadeira, pra a cadeira não ficar indo pra trás toda vez que eu pressiono o freio, né? Pode parecer óbvio e simples, mas é uma coisa que você precisa se atentar. No começo eu estava trocando de cadeira, mas depois eu comprei isso daqui. Se eu achar, eu vou deixar links aí na descrição, é um acessório bem útil pra você que tem cadeira de rodinhas. Agora eu vou ver se eu consigo demonstrar pra vocês. Basicamente o que eu faço é colocar esse monitor aqui como principal. E aí eu posso abrir os jogos, vou começar abrindo o Hero Truck aqui. Só pra vocês sentirem realmente como é a experiência de jogar com o volante. Só que ele está desligado o volante, aí não funciona mesmo, né? Eu tenho que vir aqui, tá aqui, eu vou conectar, ele vai dar uma calibrada. Conectei ó, ele vai calibrar, dá uns dois giros. Calibrando, é assim mesmo, é normal. Beleza. Olá, eu estou aqui no Hero Truck. A gente vai começar uma viagem, na verdade não, eu tenho que pegar algum carregamento, mas eu vou sair aqui só pra mostrar pra vocês. Tudo aqui funciona, tá? No caso do Hero Truck é um dos melhores, vou colocar meu fone. Na verdade eu acho que com isso que eu estou na cabeça não dá pra colocar o fone, deixa quieto. Tem alguns botões que eu deixo no teclado, por exemplo ali ó, para-brisa. Eu deixo no P aqui no teclado. Agora tá chovendo, eu vou deixar mais ou menos assim. Acho que tá bom. Eu consigo, por exemplo, aqui na setinha do teclado, abaixar o vidro aqui do caminhão. Olha que bacana. Abaixar o vidro, olha lá. Dá pra ver? Bem legal, né? Basicamente liguei o caminhão já. Eu vou sair aqui só pra mostrar pra vocês. Não tem nada, não estou fazendo nenhuma entrega. Vou mandar aqui. Eu não coloquei o negócio ali das rodinhas, então estou indo pra trás. Se eu só consigo pegar uma estrada pra vocês verem. Olha só, bem bacana. É um jogo realmente bem relaxante pra você jogar de noite. Enfim, funciona bem aqui a troca de marcha. Olha, tem as cidades aqui, tem semáforo. É algo bem da hora. O Eurotrack é realmente o que eu mais jogo. É um jogo realmente bem bacana. E tá aí só pra mostrar pra vocês. Funciona perfeitamente. Olha lá, os carros, o trânsito. Bem bacana, né? Vou colocar pra vocês agora o Forza. Forza, na verdade, eu não uso a embreagem. Tem como você utilizar a embreagem, só que como você vai ficar trocando de marcha tantas vezes. Eu deixo essa opção desligada, eu só troco aqui mesmo e beleza. Dá pra usar a borboleta. Pode ser que até fique um pouco mais fácil, mas eu gosto de usar o câmbio manual mesmo. Aqui no Forza, antes eu tinha instalado ele no HD, só que ele demorava demais, demais pra carregar. Quase 5 minutos, é uma coisa absurda mesmo. E agora eu instalei um SSD NVMe e ele abre bem mais rápido. O Forza é um jogo que eu gosto bastante, porque, é claro, tem as atividades, as corridas. Tem muita coisa que você pode fazer no Forza. Mas é muito bacana você simplesmente andar pelo mundo aberto. Você pegar o carro pra dar uma relaxada e ir ali curtindo o ambiente. Os gráficos são muito bons, né? Claro, você vai precisar de um PC um pouquinho melhor. Esse daqui é o 5, mais novo. Mas é um jogo muito bacana e que funciona legal também no volante. Se você está gostando do vídeo e está te ajudando, não esquece de conferir o link na descrição pra comprar esse volante aqui. Eu gosto bastante ele, já falei que vale a pena. Então, link aí na descrição, deixa o like. Vamos lá aqui no Forza. Olha lá, então aqui eu não estou utilizando a embreagem. Às vezes eu pressiono porque eu esqueço, mas não precisa. Ele já troca aqui, ó. Normal. Funcionando, tá vendo? Um jogo muito bacana. Às vezes é difícil controlar o carro em altíssimas velocidades, né? Mas, ó, relaxante pra caramba. Vai jogando aqui na boa. Tranquilo. Tem as atividades que você pode fazer. Mas, igual eu falei, às vezes eu gosto de simplesmente curtir aqui o mundo aberto. Testar o carro. Pô, é algo bacana demais, mano. Olha lá o que eu falei, ó. O volante vibra. Quando você está em estrada de terra. Tá vendo, ó. Está dando uma vibrada. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Quando você passa em uma lombada, você consegue sentir as estradas. Às vezes é top demais. E é basicamente isso. Eu acho que deu pra entender um pouco do volante. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Eu sou o Gabriel Sander. Link pra comprar esse volante na descrição. Muito recomendado. Vale a pena sim. E é isso. Um grande abraço. Valeu.